E aí pessoas, mais um vídeo do Heroes aqui pra vocês E, como hoje é quinta-feira, vai acabar o evento Então, vou terminar aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ser a minha sorte na aventura do anão Eu ainda tenho os 24 dados, né, que eu tinha antes Por ter coletado o diário, né, os dados diários E assim, da última vez que eu tentei fazer isso aqui, eu só me ferrei Vamos ver se dessa vez eu vou ter sorte Eu tô com a calculadora aberta aqui, então qualquer coisa eu já rodo ali pra ver se eu vou ter sorte ou não Então é isso, bora começar Eu não tenho nada da sorte, então tem que começar usando o básico, né Isso aqui foi muito bom Melhorar essa casa aqui sempre é a primeira opção, porque ela é a mais difícil Ela é sempre a mais difícil de cair E se eu tirar 4 de novo 1 ou 3, por favor Não, não tirei nada, droga Enquanto eu vou jogando aqui, já vou avisando Cartão de cogumelo, essa é bom Vou avisando, né, tem o grupo aí Tem o grupo aí pra vocês chegarem lá no WhatsApp, lá com a gente Pode se aproximar lá, não tem perigo nenhum Ninguém vai roubar seu número, ninguém vai fazer nada Lá todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro Todo mundo tá sempre se ajudando Sempre dando dicas Qualquer dúvida que você tiver É só perguntar, o pessoal sempre responde Certo? Se você também não conhece nenhum dos outros canais amigos aí Pode tá seguindo aí também Tá? Vários companheiros aí Nossa, eu tô com um azar, gente Um azar Os links vão tá todos na descrição Quantas estrelas? Se eu chegar no 170 Já tô feliz Com essa sorte aqui Eu não vou conseguir nada Ai meu Deus Eu vou fazer Vou jogar na calculadora ali E já volto É galera Rodei no simulador aqui Eu tenho 65% de chance De chegar Na casa do baú de 6 estrelas De patch, né Patch não Puppet de 6 estrelas Mas eu tenho 23% De chegar até aqui É... Fazer o que, né? Vamos ir gastando Eu vou gastando 5 dados por vez Porque Eu não quero gastar muito Claro que a cada rodagem Cada rolagem nova As chances mudam, né? Então Depende muito do que for saindo Aqui Isso aqui já é bom Mas ainda assim Não é muito bom Eu vou comprar Mais 5 Na verdade Não vou comprar 10 não Vou comprar 5 E eu preciso De pelo menos Um dado da sorte Se não tiver um dado da sorte Essa run Tá acabada Mas eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Não adianta Ai Quantos dados faltam? 20 Eu vou fazer uma outra rolagem No simulador Tá? Já volto Continua a mesma coisa Ainda tem mais chances ainda De ficar Na 170 estrelas, né? De conseguir só isso aqui A chance é muito baixa de pegar Ai meu Deus Que seja Então Pelo menos vou pegar o baú De ser o baú De puppet Ó Isso aqui Tá ajudando bastante Até Não 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 Nossa Porcaria Não Nossa É o pior resultado possível Agora ele tira 3 Não 4 Não Cara Eu não vou conseguir Cara Eu não ganhei uma vez Nessa casa Nessa casa Uma vez Nessa casa Deixa eu gastar mais 5 A minha ideia não era Comprar todos os dados Mas eu pelo visto Vou ter que fazer isso Nossa Aí eu tiro só 1 no dado Quer ver? Não Tá Isso aqui foi bom Foi bom 2 Por favor Tá Caramba 170 Ah Cara Vou comprar todos os dados Até uma vez Já é Quem tá na merda É pra se sujar 6 2 6 Então Pelo amor de Deus 6 3 Não Deixa eu fazer os cálculos aqui Ah Consigo? Tá Fechou então Consegui pegar Olha só isso Nossa Que triste Cara Que triste Que triste Que triste Vou rodar Só por rodar mesmo Pra ganhar Os extras Sabe a vontade Que eu tenho Ir lá comprar dados Essa é a vontade Que eu tenho Mas eu acho Vai ser muito Vai ser muito idiota Fazer isso Então Deixa assim mesmo Mais uma vez Esse evento Mostrando que ele não é Do que ele é Um evento horrível Esse evento é ruim Por mais que ele seja divertido Ele é um evento muito ruim Sabe? É A chance que você tem De se ferrar aqui Sabe? Todos os outros eventos Não tem isso Por que que esse evento Tem que ter isso, cara? Tipo Ainda se tivesse uma chance De você conseguir chegar Até aqui É Que fosse Melhor Sabe? Uma chance Melhor Porque tipo É Você vê Sabe Que Que O jogo Não dá sorte Sabe? É uma coisa muito 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 Escriptada Sabe? Dá pra perceber Que o jogo Tá querendo te ferrar Sei lá Pode ser só Paranóia minha? Pode Mas é muito esquisito Enfim Espero que vocês tenham Gostado aí Né? Se divertido Por causa desse azar Que eu tive Mas é isso Acho até que eu vou Estou tão deprimido Agora por causa disso aqui Que eu vou postar esse vídeo Sem nada Só com a descrição E as tags Não vou fazer nem thumbnail O azar Tô triste É isso aí, gente Obrigado por ter assistido Até mais